E aí galerinha, beleza? Já tem aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um Speed Builders com o Rick Marim. Salve pessoal, quem fala é o Rick Marim. E bom galera, o canal do Rick vai tá aí na descrição, passa lá, dá um apoio rumo ao IA, já deixei de chegar aos 5 mil inscritos, beleza? E deixa seu like no vídeo e vamos lá pra partida. Bora. Beleza galera, voltamos aqui, vai começar a partida, beleza? Aqui, vamos ver o que vai aparecer aqui. Vem, eu não manjo em nada. Jesus. Meu Deus do céu, já começou bem, né, aqui? Ferrou, mano. Já começou tudo legal. Ferrou muito. Mano. Eu não sei o que eu vou fazer não. Ai, ferrou, não vou conseguir. Eu não lembro. Eu também não lembro, velho. Ferrou muito. Caraca, bichão. Eu tô colocando é o vermelho na ponta, nossa, velho. Ai, ferrou, agora eu não sei qual que é a ordem. É verde? Eu também não sei. Ai, meu Deus. Tô tentando aqui. Eu vou representar, vou representar. Eu fiz o meu ao contrário, já foi. Sério? Sério, eu coloquei os roxos tudo no lugar. Ai, caraca, não sei o que eu tô fazendo. Tô jogando qualquer coisa, mano. Ó o meu todo torto. Meu Jesus amado, cara. O que que eu fiz aqui? Meu Deus. Que bosta, velho. Nossa, na moral. Fiz 57%. É, fiz 91%. Eu fiz 57%, acho. Você perdeu de primeira, já tá ele. Nossa, velho, que bosta. Bora ver o Rick agora. Mano, mas eu vou representar aqui. Cadê você? Você vai ver. Eu acho você. Eu vou representar nessa bagaça, moleque. Fique tranquilo. Fique tranquilo que... Favorável. Nada está perdido. Cadê você? Ou está, né? Aqui, tá. Bora ver. Ah, velho, o bagulho ficou me tirando do lugar. Eu preciso ver. Eu não vi nem qual era o desenho. Ó, terminei, terminei. O bagulho é doido. Terminei. Perfeito. Você é louco, de verdadeira. Isso é fácil. Meu Deus, velho. Como é que... Eu perdi de cara o negócio. Meu Deus do céu. Eu também. É que o bagulho era todo bugado. Né, velho? Bugou até a minha mente. O bagulho era todo doido. Eita, pega. Se ferrou, velho. Ixi, ferrou, bicho, piruleta. Não, até que é fácil. Nossa, pô. É, vai desolvido, né? Calma. Aê. A escadinha aqui. Eita, caraca, o que eu fiz? A escadinha aqui. Aí, sem outro bloco. Não. Ixi, Jesus. Eu acho que não é assim, não. Minha dúvida que deu ruim. Mais um. Mais um de altura aí. Acho que é assim. Tá, eu também tô achando que é. Vamos ver. Calma. Eu não lembro a distância. Acho que é. Ah, tá certo aí. Acho que é isso, meu. Não. Fiz cagada. É. Ai, JN, não deu sim. Ferrou. Ferrou, bicho, piruleta. Só acho que nem. Ai, não deu pra terminar. Só acho que nem que vai ser eliminado. Caraca, se pá, eu consegui passar, velho. Se pá. Ah, velho. Decei por cento. Que burro. Dá uma tensão, tá ligado? Esse vídeo roda. Nossa, só tudo, velho. Ah, meu Jesus. Que que é isso? Mano. JN, que desgreta que é essa, cara? Não consegui fazer isso aqui, não. Aí, faz o quadro. Ah, nem sei. Como eu lembro. Aí, do outro lado agora. Nem lembro. Acho que deixa dois. Eu não lembro, não. Mas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu digo eu. Não sei o que eu tô fazendo. Calma. Meu Deus, que isso? Tá tudo errado. Mano, a gente manja muito, tá ligado? Do bagulho. Eu manjo mais ainda, tá ligado? Já fui eliminado do bagulho. Se pá, acertei, velho. Acho que tá certo, velho. Caraca, não tá não. Eu errei, tio. Nossa. Ferrou. Quantos porcento? Eu vou perder esse pá. 95. Errei um bloco. Nossa. Ah, é. Matei o 18, foi eliminado. É, o carro tava mal. Jesus, me ajuda. What the fuck? Que isso, cara? Tá ligado, né? Que você já tá entre os últimos. Mano, eu vou ter que fazer o bagulho muito rápido. Que isso? Véi, o bagulho usa muito o bloco. Ô, me ajuda, eu não lembro. Eu também não. É assim? Ah, eu não vou lembrar. Onde é os blocos diferentes? Peraí, é uma seca, é lá em cima. Não sei, velho, eu não lembro não desse bagulho. Será que é assim? Meu Deus, Jatene. Ferrou muito, cara. Nossa, oito segundos. Ah, não. Ah, não, ferrou. Ferrou. Não, mas eu tô ligado, você não vai ser eliminado. Porque você fez alguma coisa, tem cara ali que tá pior. Quata, réu. Acho que aquele cara vai ser eliminado. Se pá, eu consegui ganhar. Se pá, você passa. Mano, mas tem um cara muito mito aqui do meu lado. Né, véi? Olha lá. Que desgreta. Mano, você tá entre os três finalistas. Vai honrar, né, véi? Meu Deus. Vai honrar, vai. Vou tentar, né? Ah, já honrei já, na verdade, né? Já honrou, já honrou. Meu Deus do céu. Olha essa construção. Como eu vou fazer isso, caraca? É fácil. É, mas eu já perdi a linha já aqui, já não sei. Ih, não sei mais o que eu tô fazendo. Pera aí, eu vou... Como é que é, JTN? É dois blocos aqui? É. Não. É dois blocos. Só na ponta. E nas pontas é três. Eu tô vendo o teu cara lá na frente. Meu Deus do céu. Nossa, tá lagando. Não. Corre. Corre, capiroto. Vai. Mas aqui. Ai, eu não tô conseguindo parar. Ah, cara. O desespero do cara. Meu Deus do céu. O quarto, vai, vai. Bota os cachorros. Bota os cachorros. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Se pá, não deu. Se pá, você não vai ser eliminado ainda. Eu perdi, velho. Perdeu? Se pá, eu perdi. Não perdeu, não. Não, eu tô no final, velho. Nossa. Eu tô no final. WTF. Mas esse cara é muito bom, cara. Eu já hack. Nossa, JTN, me ajuda muito. Pera aí. Um, dois, três, quatro. Nossa. Não parta, sobe a boca. Tá. Vai lá, vai lá, vai rápido. Eu acho que quem faz é mais rápido. O que é isso? Tem pulo duplo. O bagulho é doido mesmo. Vai. Calma. Se você terminar mais rápido do que o cara, você consegue. Ele tá ainda começando as pernas. Calma aí. Tem mais bagulho aqui em cima? Veio, eu não lembro. Acho que tem. Não sei. Simplesmente não lembro. Tem quantos blocos de distância aqui? Ai, caraca. É, é, é. Você deixa um, é dois, eu acho. Meu Deus, que papo aí. Não, meu do céu. Ah, ele imitou, cara. Jogou muito. Não, acho que você passa. Ele fez muito rápido. Eu perdi, perdi. Ah, eu fiz um bloco errado, velho. Você não viu. Eu fiz no bloco da frente. Não, é danado. Eu fiquei em segundo lugar. Vamos fazer outra. Pelo menos eu não fui eliminado em dar a primeira. Vamos tentar outra? Vamos, vamos pra outra. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Só deu pra gravar uma partida, porque a segunda, meu, você ficou travando muito. Então, é nóis, né? Então, deixa seu like aí, porque eu não honrei, velho. Não honrei o canal, mas o Rick enroou, chegou na final. Então, é nóis, né? Cadê você aí, mano? O bagulho subiu aqui, meu. Eu saí voando. Nossa. Mas, bom, galera, passa lá no canal do Rick, beleza? Pra dar aquela força. Deixa seu like aí no vídeo. Segue na nossa descrição, acessar os links na descrição do vídeo, beleza? E é nóis, galera. Valeu. Falou. E foi. Falou.